Vem, 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 vem Oi parceiro, Netinho e Rosa Moreira Oi menino Igor Salles CDs Igor Salles CDs O rei da divulgação E assim ó, vem Essa novinha é o mistério Mas chega na festa, o bagulho que você quer Filhão e papazinho, vem, vem na curção Ando e borra a luz do papai e o paredão Vem, busca de cor e bota, o cabelo e o silvão E tem mais de parecinha, mas tem mais no meu som E quando chega na festa, ela vai ser sensação Mas ela vem gostando da pegada mexendo E ela começou a me ver, sarra no meio que é bom E sarra na minha remora, essa amona Ela gostou da pegada, ela gosta daquela sara E tem mais de parecinha, mas tem mais de parecinha Amém? Vou me trair do meu mano, tatatatá, vou comer na redoravana, tatatatatá Oi menino, vem, vem, vem Já querendo, já tá te avisar de... Ei, já não fez, cachorro Eu passei, Júlio, eu passei Isso sim Essa novinha aí, é um mistério Quando chegar na festa, o bagulho me insere Pilar de papazinho, não vira corrupção Só anda com a luz do papai e o paletão Basta de cor e portada, sabe é visto bom E tem mais de padecinha, vai chamando meu som Quando se joga na pista, é uma sensação Mas ela vem com a sua pegada, mexendo os descensos lindos E ela com o mistério em frente, sabe que é bom E o que está novinha rebola, se muda, eu não vou mais cedo Ele tem mais de padecinha, pegada, nem o conto do que vai passar E o que está novinha, se muda, rebola o gostoso E o que está novinha, se muda, não vai chamando de padecinha, vai chamando de padecinha E essa aqui é nossa, menina Vem, vem, vem Joga pra cena, acende, rola o correntão Joga pra mim, joga pra cá, vencer Vem, menina Igor Sali Cedês Igor Sali Cedês O rei da divulgação Essa menina não é louca É pra gente Mete seu corpo dançado na minha cabeça Vaga de santa Toda assanhada Convoca as amiguinhas Fica, 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 fica Essa menina não é louca É inteligente Mete seu corpo dançado na minha cabeça Vaga de santa Toda assanhada Convoca as amiguinhas Fica, fica, fica Vai, vai descendo, vai Vai, vai descendo, vai Mas a sua paleta está errado com E vai descendo, vai E vai descendo, vai Vem, vem E vai descendo, vai E vai descendo, vai Seu seu talento Seu rano colo Meu pai E vai descendo, vai E vai descendo, vai Opa, pa, pa, pa Mariquinha Seu rano colo Meu pai Menina Vai, menina Essa menina não é louco, é inteligente Deixa o seu corpo dançando na minha frente Vagade santa, toda assanhada Convoca as amiguinhas que consigo cantar Essa menina não é louco, é inteligente Deixa o seu corpo dançando na minha frente Vagade santa, toda assanhada Convoca as amiguinhas, vai, vai E vai, 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 vai Vagade santa, toda assanhada Vem, 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 vem Vagade santa, toda assanhada Convoca as amiguinhas, vai E vai, vai, vai Deixa o seu corpo dançando E vai, vai, vai E vai, vai Vagade santa, toda assanhada Convoca as amiguinhas Convoca as amiguinhas Igualçal e Cedês Igualçal e Cedês O rei da divulgação Vai, meninais Vai, meninais Vai, meninais Vai, meninais Vai, 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 vai Ô, Zé do Pê Cadê a fã? Igualçal e Cedês Igualçal e Cedês O rei da divulgação E assim ó Vem Olha, foi numa vaquejada Lá no meu interior Fiquei meu paredão E o porra começou Quando eu olhei pro lado Só cheio com chichado Focaba com a novinha Com a maior balançada Olha, foi numa vaquejada Lá no meu interior Vem que o parceiro Vem que o parceiro Quando eu olhei pro lado Só cheio com chichado Focaba com a novinha Com a maior balançada Eu disse Vem novinha Vem que o cabo é bom Eu disse Vem novinha Vem que o cabo é bom É nessa pisadinha Que o cabo é moldado Então eu disse Vem novinha Vem que o cabo é bom Vem que o cabo é bom Que o cabo é moldado Então eu disse Vem novinha Vem novinha Eu passei na tira e volta Mas eu vou pedir pra jogar baixinha Vem Olha que o cabo é bom É nessa pisadinha Que o cabo é moldado Olha que o cabo é moldado É bom É bom 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 É nessa pisadinha Que o cabo é moldado Então eu disse Olha que o cabo é bom É bom 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 É nessa pisadinha que o caba muda de tom O caba é bom, é bom, bom, bom É nessa pisadinha que o caba muda Eita menino, vem comigo, vem comigo, vem Aqui é do secreto é a pisadinha Eita, meu parceiro vai ver o tempo, tamo junto O parceiro é o Diego Bela, tamo junto, é onde eu fico? Avisão, estamos com a respeitinho ao vivo E assim ó, vem, vem Olha foi numa batejada lá no meu interior Fiquei meu paredão e o porra começou Quando eu lembro lá, só sei o meu xixado Ficava com a caminha, o maio balançado Olha foi numa batejada lá no meu interior Fiquei meu paredão e o porra começou Quando eu lembro lá, só sei o meu xixado Ficava com a caminha, o maio balançado Eita menino, vem, vem, vem Aqui o caba é bom, é nessa pisadinha Que o caba muda, olha que vem Novinha, vem aqui o cara é bom É nessa pisadinha Que o caba muda, então ele se vem Novinha, vem aqui o caba é bom É nessa pisadinha Piramete Vem novinha, vem aqui o caba é bom Olha aqui o caba é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Coração Com o caba é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom O rei da divulgação Eu descia dessa mulher, sei que você gosta Então vem pra explicar a minha brincadeira nova No letra de bumbum, sei que tu vai gostar Preste atenção que mesmo ninguém vou soltar Eu descia dessa mulher, sei que você gosta Pra explicar a minha brincadeira nova Adolenta de bumbum, sei que tu vai gostar Preste atenção que pensei que eu vou Adolenta, Adolenta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça vai Adolenta, Adolenta Desce, ei Netinho, cachorro, vem Adolenta, Adolenta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adolenta, Adolenta Parceiro Zé, meu parceiro Zé do Peixe Eu descia dessa mulher, sei que você gosta Então vem pra explicar a minha brincadeira nova Adolenta de bumbum, sei que tu vai gostar Preste atenção que penso em que eu vou soltar Eu descia dessa mulher, sei que você gosta Então vem pra explicar a minha brincadeira nova Olha, sei que tu vai gostar Adolenta, Adolenta, Adolenta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adolenta, Adolenta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adolenta, Adolenta Ei, meu parceiro Preto é o Santo Almojão Boa menino Igor Sali Cedês Igor Sali Cedês O rei da divulgação Só que é o Luzé com a Zé Tchurú menino Meu parceiro Hélio Teclas É o nome do garoto Joga mais uma pra galera Vai menino Que é que o Mara Fazendo é tinta e volta na orelha Tá um jeito do salário patrocento Tá um jeito do meu filho Joga mais uma pra galera O Marcelo Hélio Teclas Vai menino Vai menino Vem Ei, Nassim Pode ser, Nassim, volta na orelha Tá um jeito do Luzé Vai menino Igor Sali Cedês Igor Sali Cedês O rei da divulgação Ó, o que que é isso As alvinhas, o palinho Não tem conflito Aqui entre elas Tá rolando um matreto Qual é que tem mais além Qual é que sabe mais Vai começar o combate Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate Vem Oi, bate, bate, bate Tão vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate Tão vontade Soca, soca, toma Tudo assim, ó Vem Vai começar o combate Oi, soca, soca, toma, toma Bate, bate Bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate com vontade Soca, toma Ei, Alexandre Cachorro Oi, menino Oh, o que que é isso As alvinhas, o palinho As alvinhas, o palinho Entrando em concheto Aqui entre elas Tá rolando um matreto Qual é que tem mais além Qual é que sabe mais Eu passei no centro Vai começar o combate Oi, soca, soca, toma, toma Bate, bate Cortado Oi, soca, toma, toma Bate, bate Tão vontade Soca, 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 toma Ei, Alexandre Vem Vem Esse, ó Vem Vai começar o combate Oi, soca, soca, toma Tom, toma Igor Salles C3 Igor Salles C3 O rei da divulgação Oi, menino Uou Vem Agora, então, hoje Ele vai estar No palco da bandeira No palco da bandeira Comparência, meu filho Palco da bandeira Do sim Sassana, menino Pega o seu classe Acusadinha Ponde dos moleques Mais carreiros Esse parceiro Hélio Salles C3 É o nome do garoto O rei da divulgação E assim, ó, vem Eu quero ver você Fazendo o movimento Então você tá Bacana, bacana Bacana, bacana Bacana, bacana Bacana, bacana Então você tá Bacana, bacana Bacana, bacana E novinha chega pra cá Comigo balançando Bacana, bacana 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 E assim, ó E esse certo é o momento Que a gavinha não vou Senta, senta, sarrasá Domingo, domingo Domingo, domingo Vá, menino, vem Eu quero ver você Fazendo o movimento Eu vou aceitar Bacana, bacana Bacana, bacana Eu vou aceitar Bacana, bacana 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 E assim, ó E esse certo é o momento Que a gavinha aprovou Senta, senta, sarrasá Domingo, domingo Igor Salles, cedrez Igor Salles, cedrez O rei da divulgação Bacana, Bacana, bacana Bacana, bacana Bacana, bacana E aí, o Marcelo fez assim ó Vem te milionário no corpo Tu gostaram? E gostaram em CDs E gostaram em CDs O rei da divulgação Fica apaixonado Sou romântico Safado E amanhã Nem vem Porque quando a vontade Vai ter muito Se amar pra fazer Daquele Que tu gosta De pé De raro E vim nesse rabo Gostoso Os caras Lá vai pirar Disque gelada Vem Vem Que tu gosta De pé De raro E vim nesse rabo Gostoso Os caras Bota Bota Vem menina Vem Vem Ei Tu vai ser Daniel Tudo disse Ela disse ó Eu sei Que tudo Nessa vida Um dia Passa Mas amor Deixa a vontade Que eu tenho Passa Eu venho De nele Dos probleminhos Hoje o pessoal Me fumaça É só de raça Que sabe jogar Veste milionário Não corte Eu chamei lá Tudo é o caso Não sei se lhe Da visão Que eu tenho Te pego De jeito Mas eu fico Apaixonado Sou romântico Safado E amanhã Quando a vontade Vai ter Vou te amar Pra fazer Daquele jeito Que tu gosta De pé De lado E vim nesse rabo Gostoso Caralho Não importa Mas eu Olha aqui Quando a vontade Vai ter Você amar Pra fazer Daquele jeito Que você Juro Vou maciar Vim nesse rabo Gostoso Caralho Pô Seu Pô Vim Vem Vai Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa Mas não vou Meu bem Me ter É Pra ver Me hoje Tem só Vim Fumaça É só De raça Que sabe Jogar Vem 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 Piro Pirocola Que Quando a vontade Vem 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 Aqui Tu gosta De pé De raça Que nesse rabo Gostoso Caralho Pô Seu Boa Vem Vem Igor Sabe Cedês Igor Sabe Cedês O rei da divulgação Meu parceiro Iraneiro Juntos É Nós É O Vem Iraneiro Cachorro Vem 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 O movimento é esse, tanta nova sensação Mas não venha tudo cuidar, na frente do paredão O movimento é esse, tanta nova sensação Mas não venha tudo doida, na frente do paredão O movimento é esse, tanta nova sensação O movimento é esse, tanta nova sensação O movimento é esse, tanta nova sensação Mas não venha tudo cuidar, na frente do paredão O movimento é esse, tanta nova sensação Mas não venha tudo cuidar, na frente do paredão O movimento é esse, tanta nova sensação O movimento é esse, tanta nova sensação O movimento é esse, tanta nova sensação O movimento é esse, tanto nova sensação O movimento é esse, tanto nova sensação O movimento é esse, tanta nova sensação Se eu tenho um irmão, um raparig e uma mulher O esquema só é Se eu tenho um irmão, um raparig e uma mulher Cozendo a venda Minha mulher rejeita em mim no sofá Minha rapariga tchau, tchau Minha mulher rejeita em mim no sofá Minha rapariga tchau, tchau E rapariga Ela é 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 rapariga E ela é rapariga Oi, né Se eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Se ser agora o esquema não é Se eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Se eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Minha mulher receita em mim, não é só fome É TTT, é TTT, é TTT Minha mulher receita em mim, não é só fome A minha rapariga é TTT, é rapariga Ela é rapariga É rapariga Igor Salles CDs Correio da Divulgação Igor Sali Cedês Correio da Divulgação 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 Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dosta porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E assim, ó Eu fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, nem que raiz Que a melhor coisa do mundo eu garanto Era essa porra beijando E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, nem que raiz Que a melhor coisa do mundo eu garanto Seguro o meu desejo, seguro o meu desejo E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, nem que raiz Que a melhor coisa do mundo eu garanto Era essa porra beijando E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, nem que raiz Que a melhor coisa do mundo eu garanto E o meu desejo Eu dançar Porra beijando Ele vai mate Tá baixo Reini Igor Salles CDs Igor Salles CDs O rei da divulgação Só quer ver o seu cartão que já vem Coromines Joga mais uma pra ganhar um parceiro velho Vem Ei, Nathie Igor Salles CDs Igor Salles CDs O rei da divulgação Meu parceiro teve Aquela posição Quero ver que o sarrão vai se mais o paredão Quero ver que o sarrão vai se mais o paredão Quero ver que o sarrão vai se mais o paredão Vai, bolzão, tá de dor Aquela posição Vai, bolzão, tá de dor Aquela posição Quero ver que o sarrão vai se mais o paredão Quero ver que o sarrão vai se mais o paredão Quero ver que o sarrão vai se mais o paredão E assim, ó Você tá comando, eu passo, vem, vem Você tá comando, eu passo, tá no meu chão, já não quero ver como é que eu sei que não Comigo assim eu vai Eu disse eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro Chora menino, vem Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco E aí, Zé do P Olha aqui, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro Bola seu saco, seu saco, seu saco, seu saco, seu saco, seu saco Vem menino! Rota! Só quem não sabe, quer que já vira? Ei, seu parceiro preto é só! Sonorização profissional, menino! Vem, seu parceiro preto é só! Siga pra gente, siga pra gente, ó! Vai, mojão, faz de novo, naquela posição, quero ver tu sarrando, em cima do arredão Quero ver tu sarrando, em cima do arredão Vai, mojão, faz de novo, naquela posição, quero ver tu sarrando, em cima do arredão Quero ver tu sarrando, o Jô Nehron E eu faz sarrando, gostando sem petão, cidadão Comigo assim eu venho Eu disse eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro Eu sarro, 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 eu sarro Vem, 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 vem Oi menino E gostaram de ser des? E Gonçalves Cedes O rei da divina O rei da divina Cachorro Vem Vamos usar o depósito Esse parceiro Wesley Joga mais um Pega o parceiro Aero Tebas Joga mais um Pega o parceiro Aeroe Vem, vem Vem, vem E assim ó E assim ó E assim ó Vem 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 Minha novinha da guitarra, crescendo o Nessa mulher que tá mais que tão renas, que eu vou na cama Vem, menino Tá aqui no céu, só até pisar, menino Vem, junho, vem Vem Vem, meu pastor, eu quero ser amado, meu garotezinho, vem Vamos ver o peixe E a navinha tá aqui, tá Descendo, eu sou esse cara do arranjo Mas se mexe devagar Fica em barraco, mas se mexe devagar Vem, vem E assim, ó Igor Salles Cedês O rei da divulgação Joga pra cima Joga pra cima Vem, vem Vem E aí, junho, irmão E assim Igor Salles Cedês Igor Salles Cedês O rei da divulgação Quem está me pede Mãe, vamo Alforço O rei da divulgação Vem, vem Com o rei da divulgação No rei da divulgação Que o rei da divulgação Eu quero ser amado, quem não tem mais O rei da divulgação Porque o rei da divulgação Olha pra novinha sentando, olha pra novinha sentando Olha pra novinha sentando, olha pra novinha sentando Joga pra cima, cara que era mais difícil de seu roelho Vem, 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 vem Eu quero ser do centro até aqui, sabe? Ei, Zé do peixe Bora, julevona Você já sabe o que eu faço La na minha barraca, pode colchão no chão Eu sabe o que eu faço Vai tá lançando, e é nove e setenta Vai tá lançando, e é nove e setenta Ei, você deve cachorro Divorçado em C.B. Divorçado em C.B. O rei de adivinhar Divorçado em C.B. Divorçado em C.B. Divorçado em C.B. O rei da divulgação 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 O rei da divulgação